E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vamos conferir aqui os melhores momentos de um jogo histórico do Corinthians. Flamengo 1, Corinthians 3, Brasileirão de 2005. O jogo foi lá no Rio de Janeiro. Show do Carlitos Tevez pra cima do adversário. Então, vamos conferir aqui os melhores momentos dessa partida em 3, 2, 1, bora! Tudo de bom pra vocês. Estamos chegando no Sport TV a partir de agora com Flamengo e Corinthians, grande clássico do futebol brasileiro. Roger que muitas vezes enfrentou o Flamengo quando ainda era do Fluminense. Ali, o Renato dentro da área, o toque mais atrás, o Júnior arrisca de longe e essa bola vai pela linha de fundo. Leonardo Moura fez o passe na frente, chegou até o Felipe Gabriel. Conseguiu fazer o cruzamento, a bola vem na entrada da área, Leonardo Moura ajeita, o chute pro gol. E essa bola vai pela linha de fundo. É o Augusto Recife. 0 a 0, Flamengo e Corinthians. Olha o passe errado, presente pro Corinthians, olha o Neumar chutando, é gol! Gol! Tô Corinthians! Neumar num passe errado, o Neumar vai lá e apraça o Márcio Bittencourt. Num passe preciso do Leonardo Moura para o Neumar, um grande presente. O Neumar como grande atacante não desperdiçou. 1 para o Corinthians, 0 para o Flamengo. O Flamengo era melhor, mas em 7 minutos de jogo, o Leonardo Moura não conseguiu deixar ninguém do Flamengo na cara do gol, como ele deixou o Neumar. Um passe de Roger, do Leonardo Moura para o Neumar, e ficou evidenciado o problema corintiano agora e como pensam os jogadores. Tirou ali o Marinho. Esse foi o gol de número 57 do Corinthians, o terceiro do Neumar no campeonato. Que tabelinha do Felipe Gabriel, Leonardo Moura, Fabio Costa saiu, defendeu e depois o Leonardo Moura não completou. E do quinto ao décimo primeiro colocados, esses filmes vão para a Copa Sul-Americana. Renato, de longe, arrisca, ele bate forte, Fabio Costa. Defendeu e não deu rebote. O Flamengo tentando aí o chute de meia distância com o Renato. Fazendo o toque na frente, a bola chegou até o Obina, dominou, levou, ganhou, se equilibrou, rolou para o meio. Ainda o domínio, Felipe Gabriel, chegou a gol. Gol! Gol do Flamengo! Felipe Gabriel faz a festa da torcida rubro-negra e empata na ilha do governador. Aos 21 minutos, jogada do Obina, que se equilibrou. A bola vinha na medida para o Renato, mas o Felipe Gabriel veio e mandou para a rede. Um a um, Flamengo e Corinthians, PC. Mérito para o Obina, olha. Ele vai ali, meio que catando o cavaco. A bola sobra para o Felipe Gabriel. O Flamengo tem uma dificuldade enorme em ser ofensivo, em ameaçar a defesa do Corinthians. Hugo de novo. O Nilmar pede ali na entrada da área. A bola vem até ele. Dominou o Nilmar. Roger ajeita por cima para o Tevez. Saiu na cara do goleiro. Dominou mal o Tevez e permitiu a defesa do Diego. Está mancando o Souza. Olha lá. Já pediu para trocar. Já pediu para trocar o Souza. Ele perdeu a bola ali no meio. Não vai ter condição de permanecer no jogo. É mais um problema para o Andrade. E o Coelho levou a falta. E se fosse severo, o aco estaria o vermelho para o Augusto Recife, que já tem o amarelo. Como já deveria ter aplicado o vermelho para o Ender, olha a falta. É, o Augusto Recife está expulso, hein? Perfeito. Cartão vermelho, já tinha o amarelo. Segundo amarelo, falta forte, como você tinha falado, PC. Está fora o Augusto Recife. Aí o Tevez. Aí vem o argentino. Ih, passou. Fez a festa. Invadiu. Driblou. Caiu dentro da área. O Elvésio Ezequieta acompanhava de perto. O lance está chamando o Tevez, que vai levar cartão, hein? Vai levar cartão, porque para o Elvésio Ezequieta, o Tevez cavou o pênalti. Cartãozinho amarelo. O argentino Tevez. Vamos ver, então, aproveitando aí a jogada. Vamos ver se foi pênalti ou não. Acho que o Tevez cavou mesmo, né, PC? Não sei, não, João. Vamos ver. Vocês põem dúvida aí, PC? Olha lá. Olha, não sei se ele, ao dar as costas ali... O Renato estava na jogada. É, o Renato estava na jogada. Renato Silva. O que aconteceu foi o seguinte. O Tevez foi cinematográfico na queda. E a atitude cinematográfica do Tevez certamente pesou na decisão do Arco. Manda lá para dentro da área, tenta o chutão. Vem o André, tira de cabeça, caiu nos pés do Nilmar. Ajeitou ali com o Hugo, sobrou para o Nilmar, a condição é boa, bateu cruzado. Essa bola vai pela linha de fundo. E você teve a comprovação aí de que basta o Corinthians apertar um pouquinho, que a defesa do Flamengo já se confunde na marcação. É isso, galera. Esse foi o primeiro tempo, um a um. O Nilmar fez o gol do Corinthians. Vamos então para o segundo tempo, né? Vamos ver o que rola no segundo tempo. O show do Tevez ainda vai acontecer aí. Autoriza o árbitro, a bola rolando um ótimo segundo tempo para você, o que a gente deseja. O titular do Corinthians, Renato, já fez alguns gols de falta naquela posição do campeonato. O Leonardo Moura pode cruzar, o Renato vem para bater direto, saiu o chute para a esquerda. Foi na bola o Fábio Costa e tocou, hein? É esse canteio para o Flamengo. De jeito que uma bola veio rasteira, uma bola perigosa, ia no cantinho. Foi lá buscar o Fábio Costa. Essa bola não ia entrar, mas para prevenir o Fábio Costa tocou nela. Exatamente em cima daquele lance ali que a gente viu do Felipe Gabriel. Renato na bola, batida do Leonardo Moura, bateu mal o Leonardo. Ainda ele com a bola. Leva para o meio, arrisca o chute, bola pela linha de fundo. Conquistou, inclusive, a taça Guanabara de juniores, dirigindo a equipe do Flamengo, o Adilho. E o Corinthians desce, olha o toque na área. Teves encobriu, tocou e gol. Gol! Teves encobriu, tocou e gol. Teves encobriu. Carlitos Teves, dançando e comemorando para a alegria da Fiel. Com o toque do Hugo, a defesa do Flamengo deu espaço e o Teves com um toquinho. Tirou do goleiro o Diego e faz o segundo do Corinthians. Dois para o Corinthians, um para o Flamengo. PC. Desde o primeiro tempo, você vê a sambadinha mais do que desajeitada do Teves. Desde o primeiro tempo, o Corinthians explora o lado direito da defesa do Flamengo. O Andrade botou mais um volante quando perdeu o Augusto Recife. E aí a expressão de isolação do presidente do clube, o Márcio Braga. Mas não conseguiu corrigir essa falha de marcação. Abertura aqui na esquerda. Domínio do Nilmar. É muito habilidoso o Nilmar. Puxou, levou para o meio aí no Nilmar. Arrisca para o gol. Defendeu o Diego. Passamos de 29 minutos, segundo tempo. Aqui no Premier Esportes Flamengo e Corinthians. De longe bateu para o gol o Hugo. A bola foi desviada. Tocou no jogador corintiano. Um de falta e um olímpico que você viu agora há pouco. Bola caiu nos pés da fera argentina. Lá vem o Carlitos Teves. Cortou, limpou o Renato Silva. Chutou e gol. Gol! Tocou o Corinthians! Carlitos Teves faz a festa da Fiel. A bola sobrou limpa para ele. Sempre muito rápido. Deu um corte seco no Renato Silva. E mandou para o fundo do gol. Três para o Corinthians. Um para o Flamengo. Você sabe por que o presidente do Flamengo, o Márcio Braga, não conhece o Teves? Porque o Flamengo não tem nenhum centroavante que possa engraxar a chuteira do Teves. É isso. Porque o Flamengo optou já há algum tempo por contratar centroavante que não tem a menor condição de vestir a camisa do Flamengo. O Teves tem todas as condições de vestir a camisa do Corinthians e de qualquer outro grande clube de futebol brasileiro. Bola pouco mais de 28 metros do gol. O Flamengo vai tentando aí diminuir. Vai para a cobrança. O Renato bateu no canto. A bola veio quicando e passou perto da trave. Diminha o Corinthians. Com mais espaço vai trabalhando a bola. Hugo Parou ali na frente do Leonardo Matos. Ganhou o Hugo. Invadiu. Cruzou. Diego foi na bola. Depois o Fernando completou. Realmente um empate no campeonato por pontos corridos. Não é um grande negócio. E lá vem o Corinthians. Ali dentro da área. Nilmar limpou. Chutou. A bola desviada. Vai passando. E vai pela linha de fundo. Edson fez essa jogada. Olha aí como ele cortou. A bola ainda bateu ali no jogador do Flamengo. Tive essa impressão. Leonardo Moura. Avançou. Fez o toque na direita. É para o Fábio Júnior. Cortou para o meio. Limpa a jogada. Deixa para o Leonardo Moura. Leonardo Matos está pedindo na direita. O Leonardo Moura não tocou. Ficou prendendo ali no meio. Tocou para o Fábio Júnior. Aí no Fábio. Na entrada da área. Ele bate para o gol. A bola passa. E vai pela linha de fundo. Terminou em Curitiba. Curitiba 2. Vasco 0. Em Caxias do Sul. Juventude Botafogo 0 a 0. E olha o Carlos Alberto chutando. Diego defendeu. Bola tocada. Aqui nas costas. Tem espaço para evoluir. Para descer o Nilmar. O Teve está no meio da área pedindo cruzamento para o Carlos Alberto. Deixou passar. Incrível. Não conseguiu tocar na bola o Gustavo Nery. Conseguiu passar. Ainda o Leonardo. Não passou pelo Marinho. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro. E é fim de partida. 3 para o Corinthians. Para a festa da Fiel. 1 para o Flamengo. Então é isso né galera. Esse foi Flamengo 1 Corinthians 3 pelo Brasileirão de 2005. Lembrando galera que esse jogo ele ganhou um ingrediente a mais né. O comentarista até falou sobre isso na transmissão ali. Que o presidente do Flamengo na época. O senhor Márcio Braga. Antes do jogo começar. Ele provocou o Tevez. Sim né. Para quem não lembra. Ele falou mais ou menos que não conhecia o Tevez. Nunca ouviu falar dele. Não sei o que. Tipo. Ele quis dar uma de Léo. Lembram o Léo do Santos? Vamos ver se o Tevez é isso tudo mesmo. O Tevez foi lá. Metou 2 gols. Ele até apareceu na transmissão né. Ficou caladinho. Eu acho que o Tevez se apresentou muito bem para ele né. Eu não conheço o Tevez. Nem sei quem é. Pois é. Acabou o jogo. Ele conheceu o Tevez né. É isso aí. Flamengo 1 Corinthians 3. O jogo que ajudou muito na conquista do Tetra Campeonato Brasileiro de 2005. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Deixem seu like. Se inscrevam no canal. E também compartilhem o conteúdo. Beleza. Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai Corinthians. Tchau. Tchau. Tchau.